Rainha da sucata, um grande sucesso, de volta em vale a pena ver de novo. É um jeito que é bom repetir, são cinco elementos apunhalando o coração, o fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Rainha da sucata, vale a pena ver de novo. Segunda, dia vinte e oito.